Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu agradecer os presentinhos que o Enzo ganhou. Gente, eu tô pra fazer esse vídeo desde que o Enzo tinha mais ou menos um mês, mas aí com a correria do dia a dia eu vinha adiando, né? É uma coisa aqui, uma coisa ali. E pra quem é mãe de criança, pequena ou recém-nascido, sabe, né? A gente não tem como você sair planejando o que você vai fazer no dia seguinte, porque não tem como planejar. As coisas vão acontecendo e você vai fazendo. Mas hoje eu separei pra gravar esse vídeo, pra agradecer a cada um de vocês que separou seu tempo, seu dinheiro, pra lembrar do meu filho. Então, é isso, gente. Então, vamos lá, porque tem bastante coisa acumulada e tem coisa que o Enzo tá quase perdendo e eu tenho que colocar logo pra ele usar. Então, vamos lá, pra não demorar muito. Bom, da minha vizinha, que assim, gente, a minha vizinha, ela se tornou pra mim uma segunda mãe. Ela me ajuda a cuidar da minha mãe e ela, assim, ajuda também com o Enzo. E eu falo que hoje ela é a vó do Enzo, né? Eu falo, ô Enzo, olha a vovó chegando. Então, é a vó, né? Vó não é só de sangue. Vó também é aquela que a gente acaba adotando. Então, a minha vizinha é como se fosse a minha segunda mãe e a vó do Enzo. E ela sempre tá comprando coisinha pro Enzo, desde que eu tava grávida. Ela comprou, ela sabe que eu tava precisando desses paninhos de boca, gente, lá na japonesa. Ela foi com o meu marido no dia e comprou. E esses panos é muito bom e eu tô precisando de usar, mas como eu não tinha gravado, gente, imagine a agonia da pessoa que quer usar coisa, mas quer agradecer também. Então, eu falei, gente, vou tomar vergonha na cara e vou gravar. Então, ela deu dois paninhos desse. Gente, isso aqui é muito bom. Agora que o Enzo tá na fase que vai nascer dentinho, vai tá babando muito. Então, ela comprou desse. Ele é meio atualhadinho, muito grosso. Então, ela deu esse conjuntinho que vai ser de ótima utilidade, que eu uso muito. Ela também comprou essas duas babetes, que eu também comprei no meu enxoval. Uso muito até hoje. Gente, isso aqui é utilidade. Isso aqui você tem que comprar mesmo e é muito barato. Então, não compra só um conjuntinho que não basta. Você tem que comprar, no mínimo, uns quatro pacotinhos desse. De quatro a cinco, porque criança suja muito. É golfo, é tababando. Então, vale a pena. Então, ela me deu esse conjuntinho. Veio essa amarelinha e esse azul. Eu vou ser bem breve, vou mostrar rápido, porque tem bastante coisa. Então, esse foi da minha vizinha, que é a avó do Enzo, a Sônia Regina. E aí, ela também comprou. Ela sempre tá comprando coisinha pro Enzo. Ela deu essa blusinha lindinha, que já vai dar pro Enzo usar. E detalhe, olha o que que ela tem. Essa orelhinha. Ela é de raposinha. Ai, tão linda. Vai ficar lindo, Enzo. Então, ela deu essa blusinha. Ela comprou esse bode, esse aqui estica, da Anoenzo Tranquilo. Então, ela deu esse bodezinho pra ele usar agora no verão. Ela também deu esse bode aqui. Esse aqui, gente, ele tá com os dias contado, porque a pessoa demorou um pouco. E ele também é de raposinha lindo. Já vou usar, vou lavar e usar. E ela deu essas duas calças de pezinho também, que é ótima pra criança duro. Gente, eu vou ter que ser breve, porque meu cartão tá mais pra lá do que pra cá. É, eu acho que eu tava falando desses aqui, ó. Ela deu essas duas calças com pezinho, ideal pra dormir. Ótimo, adoro. Aí, quando eu fui em Casa Branca, a minha comadre, ela deu dois conjuntinhos de calor pro Enzo e deu camiseta pro Rian. Mas aqui eu só vou mostrar mesmo as coisinhas do Enzo. Então, eu vou ser bem rápida, gente, e olhar aqui no visor. Ela deu... Essa minha comadre é a madrinha do Rian. Ela deu essa camisetinha aqui, ó, com submarino, que veio com esse shortinho aqui, ó, de moletom. Muito bom. E o bom é que ela já deu um tamanho legal. Então, vai dar pro Enzo usar agora no verão e até o ano que vem. Acho que até o meio do ano. Ela deu esse outro conjuntinho aqui, ó, com esse aqui que é de carrinho, cinzinha, é uma regatinha. Com esse shortinho aqui, ó, lindinho. Então, é um conjuntinho. Então, obrigada, Vera, pelo presente. E a Sônia, né, que eu sempre agradeço ela. Beijo, Sônia, obrigada. Aí, eu vou mostrar... Gente, eu tô aqui, né, mostrando e meia preocupada. Deixa eu arrumar aqui que tá meio torto. Pera aí. Acho que tá certo. Agora, eu vou mostrar os presentes que o Enzo ganhou das duas enfermeiras da minha mãe. Esse aqui veio da Salete, que, gente, é... As duas enfermeiras, gente, eu não sei nem o que falar dessas duas, que elas... Pra mim, elas são verdadeiros anjos. Elas não só cuidam da minha mãe, elas cuidam de mim, elas cuidam do Enzo, cuidam do Rio. Elas, sabe, elas cuidam... Elas... As duas cuidam da nossa família. E a gente é muito, mas muito agradecido a esses dois anjos, que se chama Salete e Laila. Gente, eu não... Assim, eu não tenho palavras pra agradecer o que elas fazem pela minha mãe. Então, eu só tenho, assim, que Deus dê muita, mas muita, muita, muita saúde pra esses dois anjos. E aí, a Salete também deu umas coisinhas pro Enzo assim que ele nasceu. E assim, também tem que usar rápido, gente, muito rápido. Ela deu essa calça aqui, essa dá tranquilo. Ela é... Ela deu essa outra, que ela tanto você usa com o pé, quanto sem o pezinho. Ela deu essa verdinha. Ela deu esse bode, esse dá tranquilo, que tem esse elefantinho, a coisa mais linda, de manguinha. E a Salete também deu esse outro, que também dá tranquilo. Ela comprou bem grandão, azul. Essa calça, gente, é a coisa mais fofa desse mundo. Bumbum, ó. Também tanto dá pra usar com o pé ou sem o pé. E ela comprou esse outro bode aqui de urso. E aqui também. Lindo. Muito obrigada, Salete, pelo presente. E pela sua presença. Eu acho que o nosso presente é a sua presença. Agora eu vou mostrar da Laila, que é a outra enfermeira também, que a gente ama. E a caixa tá amassada. Ela veio nessa sacola aqui e tava guardado, gente. Que eu guardei tudo pra eu não esquecer de agradecer cada um. Eu não sei, acho que ela adivinhou. Ela, não sei, ela não sabia. Que eu amo jardineira. O Ria usou muita jardineira. E o Enzo já tem bastante jardineira. Ela deu esse conjunto aqui, ó, de jardineira com essa camisa polo linda. Eu amei. O Enzo vai usar logo, logo, em breve. Muito obrigada, Laila, pelo presente. Pela sua presença em nossas vidas. Um beijo pra você. Gente, eu tenho que ser bem breve agora. Aí, esse aqui eu vou mostrar daqui a pouco. Da minha comadre, que é a madrinha do Enzo. Ela deu... Ela sempre dá bastante coisa. Eu falo pra ela parar com isso, né? Não ficar acostumando ele com toda hora que vim, dá presente, não. Ela comprou essa meinha aqui, ó. Deixa eu tirar da embalagem. Essa meinha de monstro. Então, vem dois pares. Tem esse e tem esse aqui. E é antiderrapante. Ela deu também... Assim, ela tinha dado um suéter, só que tava pequeno no Enzo. Eu fui lá e troquei. Eu falei pra ela se eu podia trocar. Ela falou que sim. Que sim, ia perder logo que eu trocasse. Pra uma coisa que ele fosse usar mais tempo. Então, eu escolhi essa jardineira. Você vê que eu amo jardineira. Essa jardineira aqui azul. Tem várias estampas. E essa camisetinha aqui vai dar pra ele usar no verão e um pouco mais. Então, peguei esse aqui. E ela comprou esse aqui, ó. Pra ele usar no inverno. Mas ela foi certa que ela pegou o tamanho bem grande. Então, é essa blusa de moletom. Com a calça. Também, ó. E vai dar pra ele usar bastante. E a minha comadre, a Elaine. Ela deu essa correntinha de prata pra mim. De coração azul. Que ela falou que vai representar meu coração pelos dois meninos. E ela deu duas pulseirinhas pro Enzo. Uma gravada madrinha. E a outra com figuinha que ela quebrou. E eu vou ter que mandar arrumar. E agora, eu guardei. Eu não sei se tá no quarto do Rian ou aqui. Mas depois eu mostro pra vocês. Então, obrigada Elaine pelos presentes. Pela presença. E assim, eu não tenho dúvida que eu escolhi a melhor madrinha pro Enzo. Porque é uma amizade já de mais de 20 anos, né? Então, obrigada Elaine por tudo. E agora, eu vou mostrar... Ai, outro presentinho aqui, ó. Gente, tá uma baguncinha. Baguncinha. Esse aqui, eu ganhei de uma amiga. É a Marinês. Um beijo, Marinês. Essa pessoa também foi e é muito importante na minha vida e na vida da minha mãe. Que na época que minha mãe sofreu o AVC. A Marinês também foi um verdadeiro anjo. Me ajudou muito com a minha mãe. Então, eu só tenho a agradecer. E aí, ela me deu esse prato aqui, ó. De sapinho. Pro Enzo se alimentar. Ele é da marca... Ai, esqueci aquela marca. É... Esqui... Esquipe Hop. Ela deu esse. E deu esse pratinho aqui, ó. E ela também deu um mega pacote de fralda da Huggies. Aquela Supreme Care. Vem tamanho G138 fraldas. É que não deu pra trazer agora. Mas eu vou mostrar daqui a pouco a foto pra vocês. Vai tá aqui, ó. Então, Marinês. Muito obrigada pelo presente. Pela sua presença. E assim, eu sou eternamente grata. Por tudo que você fez pela minha mãe e faz. Então, muito obrigada. Que Deus abençoe você sempre. Ah, e ela também deu isso. Já tava esquecendo, gente. Ela deu três sabonetes da Johnson. Que é óleo de amêndoa. Eu nem sabia que tinha. Muito cheiroso. Então, ela deu três caixinhas. Ela deu esse shampoo pro Enzo. Que é aquele tradicional da Johnson. Tá na nova embalagem. Esse é de 400ml. E ela deu também esse aqui. Que é o cabeça aos pés. E dois pacotes de lenço umedecido da Johnson. Um eu já tô usando. E tem esse guardadinho. E é muito, muito bom esse lenço aqui, ó. Lenço não. É uma toalha. Ela é ótima. E a Elaine também. Que é a madrinha do Enzo. Porque tá tudo misturado aqui. Ela também deu esse joguinho aqui, ó. De hidratante. E perfume. Água de colônia da Muriel. É bem suave. Bem gostoso. Eu tô usando. Então, ela deu esses dois conjuntinhos. E esse aqui, ó. Essa água de colônia da Natura. Esse aqui, quem deu? Foi a Evelyn. Do brechó. Do pitoquinho. Um beijo pra você, Evelyn. Eu sempre tô lá comprando coisa pro Enzo. Porque, gente. Não adianta ter preconceito. Compra no Ibazar. Compra no brechó. E aí, se for uma ocasião especial. Compra uma roupa nova. Se você quer marcar o momento. Mas, gente. Roupa de brechó. De bebê. É tudo semi novo. E barato. Então, ela deu essa colônia pro Enzo. Eu falo que ela é uma doida. Não precisava. Ela deu essa colônia. Muito cheirosa. Muito obrigada, Evelyn. Por tudo. Sucesso no seu brechó. Que cada vez mais. Faça mais sucesso e cresça. E a minha sogra. Que é a avó do Enzo. Ela também mandou essa água de colônia. Também da Natura. Essa aqui tá lacradinha. E deu esse sabonete aqui. Que é o Cabeça aos Pés da Natura. Também pro Enzo. E mandou três sabonetes. Que agora eu tenho que ver onde tá. Mas é aqueles sabonetes em barra da Natura. Ela mandou três. Então, dona Socorro. Muito obrigada pelos presentes do Enzo. É isso, gente. Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Eu só tô olhando aqui no visor. Pra eu não perder a noção do tempo. Então, é isso, gente. Assim, é... Eu só tenho a agradecer a cada um de vocês. Que separou o seu tempo. Seu dinheiro. Pra dar uma lembrança pro Enzo. Muito obrigada. Que Deus retribua cada uma de vocês. Assim, imensamente. Com muita saúde. Muita felicidade. Muitas bênçãos. Então, é isso. Meninas e meninos. Mamães grávidas. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É só uma forma de agradecer. Se você tá conhecendo o canal pela primeira vez. Aproveita. Se inscreva. Não esqueça. Apertar no sininho. Pro YouTube te avisar. Quando entra vídeos novos aqui. Um beijo. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Beijos. Tchau. Tchau.